A tua amiga está a chegar, Micaela, está a dizer Micaela, eu estou muito apaixonada pelo teu ex Ela pode ficar com ela ou não? Oh não, Micaela Tua amiga mesmo é uma amiga Ai, 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 é suco iang A suco iang Micaela, pode ou não pode? O que é que acha, Micaela? Eu acho que depende do ex Depende do ex, ok Se for um ex, que tu tiveste uma relação séria Que tu amaste perdidamente Não é? E fica um bocado complicada a tua amiga agora envolver-se com ele mas se calhar se for uma coisa que foi muito passageira e que nem houve praticamente sentimento nenhum talvez seja mais fácil de suportar vamos ouvir ainda